Nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado. E então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor.